Mateus capítulo 18, versículo 21 e o versículo de número 22 Mateus capítulo 18, versículo 21 e o versículo 22 Aleluia, então Pedro aproximando-se dele disse, Senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei, até sete, Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete ok, porque tem gente que é assim, já perdoei duas vezes, agora acabou, pronto pastor Francisco não tem cabimento, já é a segunda vez e pisou na bola comigo e agora, eu já perdoei quatro vezes e a mesma coisa tem gente que estava até contando dizendo, já é a sexta viu só tem direito só de mais uma, eu imagino que Pedro já estava nessa, Pedro já havia perdoado alguém seis vezes, já estava indo para a sétima, aí ele pensou, vou perguntar logo mestre porque fechando as sete, acabou a misericórdia, acabou o perdão é sete vezes, é Senhor, o Senhor disse, não te digo eu dizer para você que é sete, não digo quanto que é Senhor, quanto é que é pastor Hinaldo? até setenta vezes sete quando é que dá setenta vezes sete? quatrocentos e noventa? não é possível que alguém vai lhe fazer tanta raiva que você vai ter que vai ter que perdoar quatrocentas e quatrocentas e noventa vezes só que isso aqui, é um dia é por dia vai se renovando a cada amanhã então, para quem para quem não serve a Deus para quem não serve a Deus tem um ditado popular que diz assim eu sou do jeito que eu sou mas pisar no meu calo o negócio fica estreito eu já vi crente dizer eu sou crente mas se pisar no meu calo e aí vai acontecer o que? a ovelha vai virar serpente? a ovelha vai virar cobra? vai virar escorpião? não, irmão nós como crentes como servos de Deus temos que pagar o mal com com o bem não podemos pagar o mal com o mal então, os benefícios do perdão é quando perdoamos somos perdoados por Deus amendo 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 Legenda Adriana Zanotto